Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só que legal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma informação que reúne assim um pouco de orientação sobre direito, sobre concurso público e sobre o fato de que a gente tem que procurar o nosso direito, porque o direito não socorre aqueles que dormem, tá certo? Vou trazer aqui um exemplo prático do que aconteceu mesmo e para te alertar sobre concurso público e você perceber como é que é feito o concurso público, os intestinos do concurso público. Muito bem, se você não me conhece ainda, eu sou Daniel, Daniel Pereira Cote, eu trabalho com preparação de alunos para a OAB, para o Enem, para concurso público e para a vida de um modo geral, através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o nosso portfólio, os meus cursos, os meus livros, os meus vídeos, estão todos aqui embaixo para você olhar com certeza. É importante que se você está aqui pela primeira vez, ou mesmo você que vem, vai e vem aqui nos meus vídeos, é importante que você também se inscreva no nosso canal, destrave o sininho e aponte ali que você quer receber todas as notificações, tá bom? E se você está por aqui sempre, então deixa o seu like, o seu comentário, o like e o comentário ajudam a tracionar o vídeo na internet e deixa o like agora, a gente sempre esquece. Então já deixa o seu like e depois, se você não gostar do vídeo, tira o like, não tem problema nenhum. Vamos lá então? Olha só, direto ao ponto, sem enrolação e sem nenhuma edição, seja o que Deus quiser. Aproveitando este ambiente aqui do meu carro, que é muito bom, é uma acústica perfeita. Olha só, eu acabei de ver nos jornais, saiu aqui um jornal de grande circulação, não digo, mas um jornal assim dedicado à área jurídica, uma importante decisão e eu queria trazer essa decisão aqui para você e principalmente discutir aqui com você sobre essa decisão, a juridicidade dessa decisão, mas não esquente o palavrão juridicidade, mas o acerto dessa decisão. E o acerto dessa decisão judicial faz com que eu e você recorramos ao poder judiciário sempre que nos sentirmos lesados no nosso direito enquanto concurseiros. Eu vou trazer aqui para você, você vai entender bem. Ó, há um tempinho atrás, não muito tempo, a Polícia Civil do Paraná abriu concurso para delegado, papiloscopista, se não me engano, escrivão também, se não me engano, e abriu inscrição. Claro, muita gente se interessou, né? Muita gente se interessou, muitas inscrições e a banca é, naquele momento, era o núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná, a universidade local aqui em Curitiba e visando fazer concurso para a Polícia Civil. Então esse é o ambiente. Agora, acontece o seguinte, você lembra, nós estávamos vivendo aquele momento de pandemia, pandemia, onde nós não sabíamos se o concurso sairia, se não sairia, enfim, essa confusão toda. Acontece, não sei se você está lembrado também, os candidatos começaram, no dia do concurso, que foi num domingo, os candidatos começaram a vir para Curitiba, avião, carro, enfim, começaram a vir para Curitiba. A grande massa, inclusive, é de fora de Curitiba. Até aí tudo bem, está tudo dentro do jogo. Acontece que algumas horas antes do início da prova, se não me engano, a prova começaria às oito ou nove horas da manhã, então algumas horinhas antes da prova, a banca veio e num comunicado extraordinário, urgente, suspendeu a prova que seria naquele domingo. Então imagine a seguinte questão, você está viajando, digamos de carro, do interior de São Paulo para Curitiba, a fim de fazer a prova. Sei lá, dá um tempão de prova. Você tem um custo de combustível, você tem o risco na estrada, você tem o teu carro sendo colocado em risco também, e o desgaste do carro. Depois você tem alimentação, você provavelmente tem algum hotel que você já reservou, né? Enfim, você tem um custo. Pois bem, agora imagine, você chegando a uma cidade, a Curitiba, e aí se depara com o anúncio de que a banca organizadora, sob o pretexto da pandemia e uma série de coisas, coisa que inclusive nem era novidade na época já, resolveu suspender o concurso. Não é cancelar não, não é cancelar o concurso em si, mas suspendeu a prova para uma outra oportunidade que ela iria ainda dizer qual era. E aí, como é que ficam essas pessoas? Pois então, o caso aqui hoje é de duas pessoas, dois concurseiros do interior de São Paulo, por isso que eu já utilizei aqui o exemplo do interior de São Paulo, e que vieram a Curitiba que tiveram um gasto extraordinário também, claro, não estava previsto, porque vieram em função do concurso público. E aí, com este fato, eles amargaram um certo prejuízo, claro. O prejuízo na época deles, somado, assim, só com essas despesas e uma série de coisas, dois, se eu não me engano, ficou em quase R$2.700. Gente, eu não sei a situação de vocês aí, mas R$2.700 é muito dinheiro, é muito dinheiro para você simplesmente gastar e jogar fora. R$2.700, no caso dessas duas pessoas, era um investimento no médio e longo prazo, numa futura carreira policial. E outra coisa, ninguém gasta R$2.700 sem ter estudado também. Tem mais isso, né? Pois bem, e aí, não acontecendo a prova, eles ajuizaram uma ação em relação à Universidade Federal, então, por isso, tramitou na 11ª Vara Cível Federal, aqui em Curitiba, e recentemente, eles tiveram um ganho de causa. Olha que interessante. E neste ganho, eles, evidentemente, pediram mais coisas, não só esse ressarcimento, mas eles queriam, a respeito também do dinheiro que pagaram, ressarcimento e tudo mais, mas o concurso depois acabou acontecendo, eu não sei se eles fizeram. Aí aconteceu o seguinte, a Justiça deu ganho de causa para eles no sentido de ordenar que a banca, e provavelmente o Estado do Paraná também, né? Não sei exatamente, porque eu não li o conteúdo inteiro, eu só li a notícia no site de notícias jurídicas, condenou a Universidade Federal do Paraná a ressarcir essas duas pessoas no valor que elas gastaram, então, R$2.700 cada um, né? E eu não sei exatamente o que eles colocaram lá, mas eu imagino que despesas de combustível, alimentação, hotel, enfim, né? Para chegar nesse valor. A juíza, então, da 11ª Vara Federal, Vara Federal aqui do Paraná, ordenou que a Universidade Federal reponha esse dinheiro para eles, com juros e correção monetária, desde uma determinada data fixada na indenização. O valor em si, que é bastante claro, não cabe aqui na discussão, mas cabe na discussão o fato de que a gente tem que começar, sabe, como um grupo de concurseiros, porque nesse caso dá um negócio chamado LITIS Consórcio Ativo, mais pessoas integram este polo processual, como a gente diz, mas a gente precisa começar a pensar exatamente nisso, começar a pensar no sentido de que nós devemos buscar no judiciário, ou buscar o nosso direito, buscar o nosso ressarcimento, sempre que nós vermos que temos condições, que temos argumentos suficiente para isso. No caso dos dois, das duas pessoas, foi show de bola, foi sensacional, aí você pode me dizer, ah, mas isso vai rolar pela justiça, professor? Pode até rolar, gente, pode até rolar, porque a sentença aqui é de primeiro grau. Então, tudo em tese, porque eu não sei se isso vai acontecer, mas é possível que haja recurso agora do primeiro grau para o segundo grau, né? Então, TRF4, lá em Porto Alegre, que abrange o estado do Paraná, e depois recursos internos como embargo de declaração também, e depois eventualmente subir para o STJ num recurso especial, enfim, tem muita coisa ainda. Essa é a primeira decisão, de fato, do processo, a sentença do processo, mas isso nos demonstra, nos deixa entrever o quanto nós devemos ir atrás dos nossos direitos. Porque eu vejo muita gente que, e eu vejo muito concurso aqui também sendo cancelado, sendo modificado de última hora, vejo muita gente perdendo vaga, vejo muita gente perdendo o seu dinheiro, vejo muita gente perdendo as suas esperanças, sabe? em cima de um concurso que ele ficou frustrado, não porque não passou, porque não passaram da regra, do jogo, mas porque a banca, às vezes, não obedeceu o próprio edital. Neste caso em especial da Universidade Federal, que eu trouxe aqui no vídeo, era uma outra situação em que envolvia pandemia e uma série de coisas, mas a universidade já sabia disso, não precisava de última hora avisar as pessoas lá num verdadeiro amadorismo em termos de banca. Enfim, era essa a ideia, a ideia aqui é fazer com que você tome as rédeas do seu direito, é fazer com que você sustente as suas teses em juízo através de advogado, defensoria pública, enfim, os meios são os mais variados possíveis, mas que você realmente faça isso. Além da Universidade Federal, estou me lembrando que agora, recentemente, eu até fiz um vídeo sobre isso, pessoas que se sentiram alijadas no último concurso do INSS também tiveram um ganho de causa lá. Enfim, a ideia do vídeo é exatamente essa, que a gente precisa tomar o nosso direito, principalmente direito de concurseiro, porque ainda nós não temos uma lei geral de concursos públicos, está sendo votada uma lá, mas nós não temos uma lei geral que discipline determinadas situações. Quando a lei não disciplina, nós temos que ir através do direito de um modo geral, do direito comum todo, do direito civil que regula as relações entre pessoas, nós temos que ir através dos sistemas e princípios gerais da administração pública, princípios constitucionais, enfim, nós temos sempre a possibilidade de recorrer ao judiciário. Então é isso, essa é a ideia que eu trouxe para você, espero que isso tenha lhe ajudado e tenha te incentivado a buscar o seu direito. Está certo, gente? Então é isso, muitíssimo obrigado por acompanhar o meu canal, deixe o like aí, não tire este like, me propague pelas redes sociais, vou ficar muito envaidecido como sempre. E é isso, um grande abraço, até mais, tchau, tchau, gente!